A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Este quadro foi encomendado em 1958, faz exatamente este ano, 60 anos, portanto, 1958-2018. Foi um quadro encomendado pela então Junta de Turismo e Distância Termal das Causas Taipas, que em 1958 vai adquirir vários objetos imobiliários, e simultaneamente este quadro ao pintor, como vimos, Mário Dias Monteiro de Castro. Segundo um artigo do respondente das Causas Taipas, José de Oliveira, no Notícias Vimarei, sabemos a data exata deste quadro. Sabemos, portanto, que no dia 1 de junho de 1958 ele já se encontrava na então sede do posto de turismo, da Turismo e Distância Termal. Este quadro retrata realmente o desenvolvimento industrial, em termos termais, turísticos e desportivos da nossa vila. Podemos observar no canto superior esquerdo a então piscina inaugurada em 1950. Esta piscina realmente é um marco muito importante para a nossa vila. É a primeira piscina pública do distrito de Braga, e o artista realmente retratou a piscina, a piscina das crianças, também então existente na altura, o parque infantil, onde realmente havia também, portanto, alguns divertimentos para as crianças, e também alguns animais como gansos e patos, e em cima realmente do lado esquerdo podemos ver o então balneário. O balneário atual, que ainda é utilizado por todos nós na piscina, que agora é pertença da cooperativa de taipas turiternas, ainda não existia. Portanto, o balneário vai ser apenas inaugurado em agosto de 1969. Portanto, o balneário que aqui vemos é primitivo. Encontramos ainda as duas prensas, que muitos taipedes ainda se relembram das duas prensas então existentes, e também podemos observar que o pintor retratou a esplanada das festas da piscina. Esta piscina, como eu vos disse, é a primeira do distrito da primeira pública, e de facto aqui também, nos anos 50, realizavam-se muitos arreiais minutos. Há realmente indicações que tínhamos aqui, bailes e festas que revertiam para o turismo ao princípio das taipas, e, por exemplo, a orquestra do João Calvário, a Parpa Amela que é Nossa, também, portanto, realizaram aqui alguns eventos sociais, portanto, na esplanada de festas. Aqui no lado direito, o artista vai retratar uma parte muito importante, ainda longe da nossa vila, que é os campos de tênis, portanto, estes campos de tênis são inaugurados em 1948, são os primeiros campos de tênis em terra batida na altura do Conselho de Guimarães. Simultaneamente, no lado direito, encontramos uma grande modalidade que na época teve um grande destaque em Portugal, que fomos já atrevidos campeões do mundo na altura, que é o Hockey Patins. O rim de patinagem é inaugurado em 1938, novamente um equipamento singular do nosso Conselho Primeiro, e aqui podemos ver um jogador do Hockey, do Turismo Hockey Club das Taipas. Portanto, uma grande equipa que depois iremos ver noutras edições que iremos realizar, mas realmente uma equipa muito importante do Hockey Club, cujo equipamento era o verde e o branco. Depois pedimos outro reteto muito importante, que ainda longe existe sempre na nossa vila, que é o Parque de Marendas, da Praia Juvial, na nossa vila. Depois, podemos também observar um aspecto muito curioso que o artista vai, portanto, retratar, que é a vertente das merendas da Pai Juvial na nossa vila. No canto inferior direito, o artista vai também retratar o nosso Rio Ave, e, claro, a pesca descrutiva ligada ao nosso Rio, e também o aluguer dos barcos. Portanto, na época, existiam vários barcos, portanto, que os técnicos e os nossos turistas, que aqui evoluíam, em grande número, na época, podiam realmente utilizar em termos de aluguer. Outro aspecto muito curioso na época é realmente as barracas que existiam, portanto, eram barracas que poderiam ser alugadas, portanto, para, portanto, também mudança de roupa. Outro aspecto que o artista vai retratar aqui na parte central é a Ribeira da Canhota, que atravessa, ainda longe, o nosso parque, e, claro, o Parque do Campismo, portanto, o Parque do Campismo, que é inaugurado também nos sinais de anos 50, é realmente mais uma valência turística, que é também o mundo simpático da nossa vila. Na parte superior, encontramos, claro, uma parte também muito importante, que é a área Trajan, considerado um elemento nacional de Esmorras e Cidrejos, e também que é um polo de detracção de todos aqueles que aqui vinham em tratamento e também que vinham, portanto, a usufruir também de elementos que a lancer. E, claro, o Hotel das Termas, cuja primeira pedra é lançada em 1915, e que depois, devido aos constrangimentos, a primeira guerra mundial, vai realmente se prolongar e ser apenas inaugurado na sua totalidade em 1922, e cujo hotel das termas tinha ligação direta ao estabelecimento termal. E aqui temos banhos, os banhos novos, portanto, inaugurados, e mil novos em silêncio, portanto, há 110 anos, comemoramos a instante também os 110 anos de inauguração dos banhos novos, e, claro, uma curiosidade que o artista vai também pintar, é a chaminé, portanto, da caldeira, portanto, da Casa das Máquinas, que nos vamos observar na parte central do telhado. Outro aspecto que o artista vai retratar, embora distante, a alguns quilómetros da Nossa Vila, é realmente a Citânia de Baritaios, portanto, vamos ver ali as duas casas circulares reconstruídas pelo Martins Charmento, nos finais do século XIX, e, claro, o balneário também da Citânia, da Baritaios e a Casa do Conselho. Portanto, resumindo com que este quadro é, no fundo, um retrato do que era a Nossa Vila em 1958, a atração turística e a atração termal, que ela, portanto, teria sobre as populações de Guimarães e também de todo o norte de Portugal. Como vimos, inicialmente, a esquadra, em 1958, portanto, encomendada pela Junta de Turismo da Estância Termal das Taipas, é colocada na sede da Junta de Turismo, que simultaneamente funcionava como posto do turismo, mas, entretanto, com a extinção da Junta de Turismo na Estância Termal das Taipas, em 1986. O quadro ainda permanece no local, no entanto, nos inícios da década de 90, o edifício onde ele se encontrava, portanto, aliás, encontrava-se o posto de turismo e a Junta de Freguesia, portanto, com essa alteração do edifício, o quadro é retirado, e apenas em 2001 os técnicos poderão voltar a refluir, portanto, deste quadro, como vimos, do pintor Mar Dias Monteiro de Castro. Mar Dias Monteiro de Castro